O nome do mantra e do Bodhisattva Ananda indagou ao Buda, Bhagavan, qual é o nome desse mantra, como devemos aceitá-lo e mantê-lo, o Buda disse a Ananda. Esse mantra sagrado tem muitos nomes, um deles é vasto, grande, perfeito, outro é grande compaixão desimpedida, outro é da Aranida a atenuação dos sofrimentos, outro é da Aranida o prolongamento da vida, outro é da Aranida a extinção dos maus destinos, outro é da Aranida a destruição dos obstáculos do mau karma, outro é da Aranida a plena satisfação dos desejos, outro é da Aranida a liberdade, libertação, de acordo com o coração, outro é da Aranida a rápida ultrapassagem dos estágios superiores, assim você deve aceitá-lo e mantê-lo, então. Ananda indagou ao Buda, Bhagavan, qual é o nome desse Bodhisattva Mahasattva? Bodhisattva, quem é tão generoso para ensinar-nos este Dharani? O Buda disse, esse Bodhisattva é chamado Avalokiteshvara, o ilimitado, sem restrições, também é chamado desatando um laço, Nipin Alaryat, também é chamado mil olhos brilhantes, homem virtuoso. Esse Bodhisattva Avalokiteshvara tem poder inimaginável e poderes divinos, há incontáveis calpas atrás, ele já foi um Buda chamado Tathagata, brilho do Dharma verdadeiro. Em razão do poder dos seus grandes votos de compaixão, e no sentido de convocar todos os Bodhisattvas para o conforto e satisfação de todos os seres viventes, ele aparece como um Bodhisattva. Todos vocês, incluindo os Bodhisattvas, Brahmas, deuses dos 33 céus, dragões e divindades, devem demonstrar respeito para com ele, nunca desprezá-lo. Todos os seres humanos e celestiais devem constantemente fazer-lhe oferecimentos e recitaram seu nome entusiasticamente, e então obterão infinitas bênçãos e eliminarão incontáveis pecados. E ao final de suas vidas, renascerão na terra pura do Buda Amitabha. O Buda disse a Ananda, esse mantra sagrado pregado pelo Bodhisattva Avalokiteshvara é verdadeiro, real, e não em vão. Se você deseja convidar esse Bodhisattva a vir, recite o mantra 21 vezes para um incenso da Gungula, uma planta de aroma exótico encontrada desde o norte da África até a Ásia Central. Mas é mais comum no norte da Índia, e queimá-lo, e então esse Bodhisattva virá. O poder curativo do Dharani Possessão Espiritual 6 Se estiver possuído por uma alma de gato, encontre um crânio de gato morto. Queime-o até às cinzas. Misture as cinzas com terra limpa, e então utilize para moldar um gato. Diante de uma estátua do Bodhisattva Avalokiteshvara das mil mãos e mil olhos, recite o Dharani 108 vezes para uma faca de ferro forjado, e então corte o modelo do gato em 108 pedaços com a faca. A cada pedaço, recite uma vez, corte uma vez, e diga seu nome uma vez, e então a alma de gato partirá e nunca voltará. Insetos mediúnicos Se for prejudicado por insetos mediúnicos Gou Misture carpura Incenso de cérebro de dragão Com a mesma porção de incenso de Gungula Adicione 1 Uma, taça de água flor nascente A água mais pura de uma fonte A cada manhã O primeiro bocado de água das seis é um conceito de crença paranormal e, ou sobrenatural em que é alegado que almas, espíritos, deuses, démons, demônios, animas, extraterrestres, Ou outras entidades desencarnadas assumem o controle de um corpo humano, resultando em mudanças perceptíveis na saúde, ou comportamento, fonte, e mais sérios em uma tigela de decocção. Quando pronto Recite o Dharani 108 vezes para a decocção na frente de uma estátua do Bodhisattva Avalokiteshvara das mil mãos e mil olhos, então tome a decocção. E a doença será curada, picadas de serpentes e escorpiões, se picado por serpentes ferozes ou escorpiões, recite o Dharani 7 vezes para uma porção de pó de gengibre seco. Aplique o pó sobre a picada e será curado, conspiração, se alguém conspira para prejudicá-lo em razão de ódio e ressentimento, você deve encontrar terra limpa, argila, ou farinha, ou cera. Para moldar o corpo do inimigo, na frente de uma estátua do Bodhisattva Avalokiteshvara das mil mãos e mil olhos, recite o Dharani 108 vezes para uma faca de ferro forjado. Então corte o modelo em 108 pedaços com a faca, a cada pedaço, recite uma vez, corte uma vez, e diga seu nome uma vez, e então queime todos os 108 pedaços, após aquilo, o inimigo ficará feliz. O respeitará e gostará de ser seu amigo pelo resto da sua vida, doenças oculares e cegueira, se você tem doenças oculares de visão turva ou cegueira, ou seus olhos estão cobertos por uma membrana branca ou vermelha, você deve encontrar uma fruta aritaque, uma amala e uma vietaque, e triturá-las até o pó durante a trituração. Você deve guardar sua pureza, não deve ser visto por mulheres que acabaram de dar à luz, ou por porcos ou cães, e deve manter a recitação do nome do Buda, misturar o pó com mel branco ou leite humano. O leite humano deve ser da mãe de um menino, não de mães de meninas. Quando o remédio estiver pronto, na frente de uma estátua do Bodhisattva Avalokiteshvara das mil mãos e mil olhos. Recite o dar anemio e oito vezes para o remédio, então, aplique-o nos olhos doentes durante sete dias completos, permaneça num quarto quieto e não soprado pelo vento, e então os olhos se recuperarão. A membrana branca ou vermelha desaparecerá, e a visão será clara e límpida, febre recorrente. Se você é afligido por febre recorrente, recite o dar anemio 21 vezes para a pele de um tigre, pantera, ou um lobo, então coloque a pele sobre seu corpo e a febre será curada. A pele de um leão é melhor, picada de serpente, se alguém é picado por uma serpente, pegue o cerume, cera dos ouvidos, daquela pessoa, recite o dar anemio 21 vezes para o cerume, aplique-o em sua ferida, e então ela estará curada. Coração febril, paixão, se uma febre feroz invade seu coração e é tão opressiva que lhe faz até mesmo desejar morrer, neste caso, você deve pegar uma bola de goma de pêssego tão grande quanto o próprio pêssego, adicionar uma taça de água limpa e macerar, cozer, até que a decocção atinja a meia taça em volume. Quando pronto, recite o dar anemio 7 vezes para a decocção, tome toda a porção, e a doença será curada. O remédio não deve ser cozido por uma mulher, possessão por fantasma, se for possuído por um fantasma. Recite o dar anemio 21 vezes para o incenso da gungula e queime-os, deixe que a fumaça penetre as narinas. Além disso, faça 7 pílulas da gungula do tamanho das bolotas de fezes de coelho. Recite o dar anemio 21 vezes para elas e tome-as, então será curado. Tome cuidado. Não beba álcool, não coma carne ou as 5 pungencias 7, e não abuse dos outros. Se você encontrar manosila, real garoto, misture-o com sementes de mostarda branca e sal e anxiang, então recite o dar anemio 21 vezes para a mistura e queime-a sob a cama do paciente. Então o fantasma fugirá e não se atreverá a ficar surdez. Para a surdez recite o dar anemio 21 vezes para uma porção de óleo de sésamo, gergelim e pingue-o-óleo nos ouvidos. E então a doença será curada. Hemiplegia. Se alguém está sofrendo de hemiplegia 9, seu nariz está bloqueado e suas mãos e pés não podem se mover devido à apoplexia 10. Você 7 a 5 pungencias são Cebola, alho, poró, alho, cebolinha e xalota, 8 solfeto de arsênio, 29,9% S 70,1%, 9 a hemiplegia é um tipo de paralisia cerebral que atinge um dos lados do corpo deixando-o paralisado e muito debilitado. 10 a hemorragia cerebral que determina a suspensão da sensibilidade e do movimento. Deve misturar uma porção de óleo de sésamo com tempero verde, crinho ou de spice, literalmente, condimento de madeira verde e cozinhá-los. Recite o dar anemio 21 vezes para a mistura. E esfregue-a sobre o corpo, então a doença será curada para sempre. Uma outra prescrição, recite o dar anemio 21 vezes para uma porção de manteiga refinada pura, gay, de vaca. E esfregue-a sobre o corpo, então a doença também será curada. Distócias Para distócias 11, recite o dar anemio 21 vezes para óleo de sésamo e aplique-o sobre o umbigo e vagina. Já a de gate, da mulher que está dando à luz. Então haverá um parto fácil, morte intrauterina. Se um bebê morre no útero de uma mulher grávida, encontre uma grande porção. No original está, Liang, 12, de Rissopo 13. Misture o 11. Distócias São dificuldades encontradas na evolução de um trabalho de parto. Tornando uma função difícil, impossível ou perigosa para a mãe e para o feto. Doze Uma medida chinesa. Com duas taças de água limpa. E cozinhe-os até que o volume da decocção se reduza pela metade. Ou seja, um taça. Recite o dar anemio 21 vezes para a decocção e deixe a mulher tomá-lo. Então a criança morta sairá e a mulher não sentirá dor, se a placenta não sair. Deixe-a tomar esse remédio novamente e terá sucesso. Doença Invisível do Corpo Se você tem uma doença que seu coração é frequentemente acometido por uma dor insuportável. Esta é a chamada doença invisível do corpo. Riden Corpse de Ziz Encontre o incenso. Fumelande Com mamelos maduros. Recite o dar anemio 21 vezes para ele. Mastigue e engula-o. Não importa se mais ou menos, após algum tempo, lhe causará vômito ou diarreia, então a doença será curada. Não coma qualquer das cinco pungências. Não coma carne. E não beba álcool. 13 E sopo Planta medicinal e espectorante e fluidificante utilizada principalmente em casos de bronquite e geralmente apresentada em forma de chá queimaduras. Se queimado pelo fogo. Recite o dar anemio 21 vezes para excremento de vacas pretas. Aplique-o sobre a ferida. E a dor será curada. Ataque de ascarídeos. Se o coração de alguém estiver sob ataque de ascarídeos. Recite o dar anemio 21 vezes para meia taça de urina de um cavalo branco e tome-os. Então a doença será curada. Se a doença for grave, tome mais do remédio até a quantidade de um taça. Então os ascarídeos irão sair como uma corda trançada. Unha inflamada. Para a unha inflamada, encontre folhas de lingui-sil, triture-as e extraia o suco. Recite o dar anemio 21 vezes para o suco. Aplique-o sobre a ferida. Puxe a unha ferida pela raiz e ela será curada imediatamente. Picada nos olhos. Se os olhos de alguém forem picados por moscas, encontre esterco fresco de burro. Filtre-o e obtenha o líquido. Recite o dar anemio 21 vezes para o líquido. Pingue-o nos olhos quando ao deitar na cama à noite. Então a doença será curada. Dores de barriga. Para dores de barriga. Misture água flor nascente. A água mais pura de uma fonte. A cada manhã, o primeiro bocado de água da fonte. Com sal e anxeng. Para fazer 21 pílulas pastilhas. Recite o dar anemio 21 vezes para elas. Tome meia taça do remédio. Então a doença será curada. Doenças nos olhos. Doenças nos olhos. Para doenças de olhos vermelhos. Ou neoplasia nos olhos. Ou cataratas. Encontre folhas de goji chinês. Goji berry. Críture-as e obtenha seu suco. Recite o dar anemio 21 vezes para o suco. Mergulhe uma moeda de bronze. Cobre no suco durante a noite. Recite o dar anemio 21 vezes para o suco. Mais sete vezes. Pingue-o nos olhos. Então a doença será curada. Medo. Se alguém está com medo à noite e não em paz. E fica amedrontado quando entra ou sai de casa. Essa pessoa deve tecer uma corda. Cordão. Com fios brancos. Recitar o dar anemio 21 vezes para a corda. Ata lá com 21 nós. E veste lá em seu pescoço. Então o medo desaparecerá. Não somente seu medo desaparecerá como também seus pecados serão eliminados calamidades. Se alguma calamidade inesperada advém para sua casa. Encontre um ramo de goiaba. Corte-o em mil e oito pedaços. Besunte-os com manteiga refinada. Guei e mel em ambas as extremidades. Recite o dar anemio uma vez a cada pedaço. E queime os queime todos os mil e oito pedaços dessa maneira. Então todas as calamidades desaparecerão. Isto deve ser feito diante da imagem de um Buda. Lutas e debates. Se você recita o dar anemio 21 vezes para uma flâmula branca. E a amarra em seu braço direito. Você sempre vencerá os outros em todos os lugares que lutar ou travar debates. Realização da sabedoria. Se você encontrar algumas folhas e ramos de cias e ame. Corte-os em mil e oito partes. Besunte-os com verdadeira manteiga refinada. Guei. De vaca e mel branco em ambas as extremidades. Recite o dar anemio uma vez a cada pedaço. E queime-os. Queime todos os mil e oito pedaços dessa maneira. Faça isto três vezes a cada dia. Mil e oito vezes a cada vez. Durante sete dias. Então você, como um mestre do mantra. Alcançará a sabedoria plena por si mesmo. Fantasmas e espíritos. Se você deseja subjugar fantasmas e espíritos poderosos. Encontre alguma. Porção de Wodwotese. Recite o dar anemio quarenta e nove vezes para ela. Besunte-a com manteiga refinada. Guei e mel. E queime-a. Isto deve ser feito diante de uma estátua do Bodhisattva da Grande Compaixão Avalokiteshivara. Sobre agradar deuses, dragões, fantasmas e espíritos. Seres humanos e não humanos. Se você coloca uma grande quantidade, Liang 14, de Besuar 15, de vaca amarela, numa garrafa de lápis lazuli. Coloque a garrafa diante de uma estátua do Bodhisattva da Grande Compaixão Avalokiteshivara. Recite o dar anemio 108 vezes para ela. Aplique o Besuar no seu 14 uma medida chinesa. 15 Um Besuar é uma espécie de massa ou concreção. Uma pedra. Encontrada no sistema gastrointestinal. Usualmente no estômago, principalmente dos ruminantes, mas que ocorre também entre outros animais. Incluindo os seres humanos. Fonte. Wikipédia. A enciclopédia livre. Corpo e bata-o em sua testa. Então todos os deuses. Dragões. Fantasmas. Espíritos. Seres humanos e não humanos ficarão satisfeitos. Prisão ou cárcere. Se for preso ou encarcerado, encontre algum excremento de pombos brancos. Recite o dar anemio 108 vezes para ele. Besunte suas mãos e esfregue nas correntes e cadeados. Então as correntes e cadeados abrirão por si problemas conjugais. Se marido e mulher não estão em harmonia e a situação é como aquela da água e fogo. Encontre algumas penas da cauda do pato mandarim. E diante de uma estátua do Bodhisattva da Grande Compaixão Avalokiteshivara. Recite o dar anemio 108 para as penas e deixe o casal usá-las. Então o casal se deleitaram e amaram e respeitaram um ao outro até o fim de suas vidas. Mosca da fruta. Se as sementes e frutos em sua plantação estão sendo comidas por insetos. Encontre cinzas limpas, ou areia limpa, ou água limpa. Recite o dar anemio 21 vezes para ela. Borrifia ao redor da plantação e nas sementes. Então os insetos sairão. Se você borrifar alguma água do mantra nas árvores frutíferas, Os insetos não ousaram comer as frutas mudras o Buda disse a Ananda. Para riqueza, tesouros, ou bens materiais. Use o mudra. Gesticulação. Pérola da plena satisfação dos desejos. Se a vida está instável e procura-se por uma vida estável. Use o mudra. Pasa. Laço. Para doenças estomacais. Use o mudra da taça. Tigela. Preciosa. Para vencer todos os demônios, monstros, fantasmas e espíritos. Use o mudra da preciosa espada de dois gumes. Para vencer todos os demônios celestiais e devas. Use o mudra diamante. Vajão. Para subjugar todos os inimigos. Use o mudra pilão de diamante. Vajão. Para eliminar todos os temores. Use o mudra da doação. Destemida. Abai andada. Para curar olhos sombrios. Use o mudra mani. Joia. Da quintessência do sol. Para curar febres. Use o mudra mani. Da quintessência da lua. Para alto cargo. Use mudra do arco. Bal. Precioso. Para reunir. Atrair. Conhecer. Todos os bons amigos mais cedo. Use o mudra da flecha preciosa. Para curar várias doenças no corpo de alguém. Use o mudra do ramo de salgueiro. Para extinguir os maus obstáculos e infortúnios do corpo de alguém. Use o mudra do taco. O uísque branco. Para a pacificação de parentes. Familiares. Use o mudra do vaso precioso. Para evitar todos os tigres. Lobos. Chacais. Panterras. E outras bestas ferozes. Use o mudra. Pongue. Pai. Pongue igual a sabor desagradável. Pai igual a torta. Pastel. Para sempre descansar em paz e evitar ser aprisionado. Use o mudra do corte a machado. Axi Tomahawk. Para comandar homens e mulheres. Use o mudra do bracelete de Jade. Para vários méritos e virtudes. Use o mudra do lótus branco. Para o renascimento em terras puras das dez direções. Use o mudra do lótus verde. Para a grande sabedoria. Use o mudra do espelho precioso. Para conhecer pessoalmente todos os budas das dez direções. Use o mudra do lótus púrpura. Para depósitos, tesouros, preciosos subterrâneos. Use o mudra da caixa preciosa. Para encontrar o caminho da imortalidade. Use o mudra das cinco nuvens coloridas. Para renascimento no céu Brahma. Use o mudra da garrafa de banho. Para renascimento nos palácios celestiais. Use o mudra do lótus vermelho. Para derrotar traidores de outros locais. Use o mudra da alabarda preciosa. Para evocar todas as virtudes dos deuses celestiais. Use o mudra da trompa. Tramp e etichel. Dezesseis preciosa. Para comandar todos os fantasmas e espíritos. Use o mudra do crânio humano. Para budas das dez direções. Receberem-no com suas mãos rapidamente. Use o mudra das contas de rosário. Para encontrar todos os superiores e maravilhosos sons Brahma. Use o mudra do sino precioso. Para a habilidade da fala de linguagens elegantes. Use o mudra do selo. Sinete. Precioso. Para ser constantemente protegido por deuses virtuosos e reis dragões. Use o mudra do gancho de ferro de Kuzinagara. Para misericordiamente proteger todos os seres viventes. Use o mudra do bastão de ferro do monge Kakara. Para todos os seres viventes respeitarem e amarem uns aos outros. Use o mudra das palmas unidas. Dezesseis casca de molusco marinho. Que pode ser soprada para produzir uma nota musical. Para sempre renascer ao lado de budas por todas as vidas. Use o mudra do buda nirmana. Criado miraculosamente. Para sempre renascer nos palácios os budas por todas as vidas. E nunca nascer de úteros. Use o mudra do palácio do nirmana. Para erudição. Use o mudra do sutra precioso. Para nunca retroagir ou perder o coração do bodhi dessa presente vida. Para vir a ser um buda. Use o mudra da roda de ouro da não-pregressão. Se você deseja que budas das dez direções venham rapidamente acariciar o topo da sua cabeça e conceder-lhe a marca do futuro estado de buda. Use o mudra da cimeira. Topo da cabeça. Do buda nirmana. Para frutas, melões, grãos e colheitas. Use o mudra da videira. Há milhares de tais mudras de solicitações. Agora eu rapidamente disse alguns deles. O mantra do Bodhisattva Luso Sol. O Bodhisattva Luso Sol então pronunciou um grande mantra sagrado para apoiar os detentores do mantra Dharani do Grande. Coração compassivo. Este mantra pode extinguir todos os pecados e também pode evitar demônios e desastres. Se alguém puder recitar o Dharani uma vez e curvar-se e fazer reverência para Budas uma vez. Três. Três vezes por dia. Recite o Dharani e curve-se para Budas. Então, na próxima vida, aquela pessoa obterá o magnífico resultado de ter todas as suas feições faciais perfeitas. O mantra do Bodhisattva Luso do Luar. O Bodhisattva Luso do Luar também pronunciou um mantra Dharani para apoiar os praticantes. Faça uma corda, cordão, com fios de cinco cores. Recite este mantra Dharani cinco vezes para a corda. E utilize-a sobre a ferida. Este mantra tem sido pregado pelos Budas pretéritos tão numerosos quanto as areias de quarenta rios Ganges. E agora eu também o prego. Para apoiar todos os praticantes. Para eliminar todos os obstáculos e calamidades. Para curar todas as doenças. Para aliviar todos os sofrimentos. Para completar todos os Dharmas virtuosos. Para eliminar todos os temores. Os louvores do Buda ao Dharani da grande compaixão. O Buda disse a Ananda. Você deve aceitar e ostentar este Dharani da grande compaixão. Com um sentimento, coração, profundamente puro. Difundilou amplamente em todo o Jambu de Vipa e nunca permitir que ele seja perdido. Esse Dharani pode trazer grandes benefícios para todos os seres viventes dos três reinos do Sansara. Todos os seres viventes que sofram de doenças podem usar esse Dharani para curar-lhes das doenças. Até mesmo de uma árvore murcha podem crescer novos ramos e frutos quando alguém recita esse grande Dharani sagrado diante dela. Assim, é impossível que doenças dos seres sencientes e conscienciosos não possam ser curadas por este mantra. Homens de virtudes, a força e o poder divino desse Dharani é inimaginável, inimaginável. As glorificações para ele são infinitas, não tendo plantado boas raízes nas existências prévias. Não se pode sequer conhecer o nome desse Dharani que dirá seus conteúdos, a sua íntegra. Vocês na Assembleia, deuses, seres humanos, dragões e espíritos, também devem glorificá-lo ao ouvirem as minhas glorificações. Difamar, Calumniar Esse mantra é o mesmo que difamar budas tão numerosos quanto as areias de 9,9 bilhões de rios Ganges. Se alguém duvida ou não acredita neste Dharani, saiba-se que aquela pessoa perderá a suprema bênção por eras. A eons, aquela pessoa, cairá nos maus destinos constantemente em milhares de calpas e será incapaz de escapar, ou será incapaz de ver Budas. Incapaz de ouvir dharmas, e incapaz de ver, encontrar-se com as sangas por um longo tempo. Após ouvir o Buda glorificar esse Dharani, a Assembleia formada por Bodhisattvas Mahas Sattivas, divindades das marcas secretas do diamante, Vajas Secret, traços divinites, Brahmas, deuses, os quatro reis celestiais, dragões, fantasmas e espíritos, sentiram-se satisfeitos. E praticaram com alegria conforme ensinado. Fim da tradução do Sutra Dharani da Grande Compaixão Tradução para o inglês por Silfong Shem Agradecimentos especiais ao Padma Teiwen pela correção gramatical Última revisão Oct. 29 2006 avos Asterisco Este documento está no formato unicode Fonte www.atravessãosanga.com 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 Tradução ao português brasileiro por Marcos Ubirajara de Carvalho e Camargo Tradução iniciada em 23 de outubro de 2013 e encerrada a 14 de agosto de Constituição O aspecto e a aparência desse Dharani E você deve praticar de acordo com eles Então o grande rei Brahma disse Nós agora sabemos o aspecto e a aparência desse Dharani E de agora em diante O recitaremos e ostentaremos E nunca ousaremos esquecê-lo ou perdê-lo E aí E aí E aí E aí E aí E aí